Às 9h05 foi a vez da Volvo. A Volvo estava comemorando o 30 anos do caminhão pesado FH com uma versão exclusiva. O Gandalhão das Estradas, em sua versão especial FH 30 anos, terá produção limitada de 60 unidades. Serão 30 na configuração com tração 6x2 e motor de 500 cavalos de potência e 30 com tração 6x4 e 540 cavalos. A marca sueca focou na conectividade e na tecnologia embarcada para melhorar a vida do caminhoneiro e reduzir os custos da viagem.